o rapaz rapaga mais cedo hoje mais cedo bem mais cedo 16 horas 18 na verdade 16 18 e 13 55 sexta-feira 14 de janeiro então vamos lá como é que você tá tá bom rapaz rapaga então vamos começar hoje em queda muita coisa que é do bitcoin lateralizando pegando a galera pra caramba estopando e sacaneando legal entendeu uma hora estopa longa outra hora estopa short uma palhaçada uma sem vergonha isso e que cara tá até difícil definir se aquilo lá a gente consegue identificar se é uma manipulação por week of que que seria mas enfim a gente vai ver daqui a pouco tá tá complicado negócio tá complicado duro que eu nem 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 estudei para ver o que que é eu tomei o desencanado de bitcoin por enquanto porque eu vou ser sincero cara quando o eu sinto que o mercado tá tão manipulado que é o caso agora então se você entra por exemplo naquele grupo do telegram é o alert você vai ver é muito dólar sendo impresso né muito muito ou seja o dólar da ruobi que eu não lembro agora qual que é o nome da moeda dele o paix rosa de na rosa não existe é no caso caso de baixo seja terror próprio sd coin tá muita coisa pecs né muita coisa sendo imprimida né do nada sendo impressa na imprimida impressa do nada a gerada né vão falar o certo seria ser gerada moedas sendo criadas tá E, poxa Mercado ultra, mega manipulado Ultra, mega manipulado E eu prefiro, sinceramente, ficar na minha Quando isso acontece, eu, sinceramente, prefiro não ficar Brincando muito de análise técnica do Bitcoin De tradar a Bitcoin, não, tá? Quando eu faço um trade ou outro É com capital menor, né? De uma forma que eu posso perder no máximo 1% Apesar que sempre meus trades são assim, tá? Essa eu confesso que foi uma semana que eu passei muito mais na B3, na bolsa Do que no Bitcoin Por mais que o meu capital em B3 seja praticamente ridículo, né? Porque eu tô... Como eu comecei lá no final do ano passado Eu cheguei à conclusão De que eu iria começar com capital pequeno Vou fazer maiores aportes aí Este mês, talvez já na semana que vem, segunda ou terça-feira Eu aporte um pouco mais Pra brincar um pouco lá na B3 Por mais que a situação da B3 seja de queda Então, enquanto o Bitcoin lateraliza B3 tá em queda Vamos aqui passar, então, pra cena interna Pra gente ver aqui Como é que tá a situação dos mercados, né? Como um todo Então, ó... Pô, só você pesquisar cadeira gamer que vende monte, né? Pelo amor de Deus Ó, cara, na bolsa é queda, né? A gente tá em queda Só que hoje eu encerrei uma posição que eu tava em positivo, cara Encerrei com 9,25% Uma posição que eu abri na segunda Eu olhei a positivo lá e falei Cara, essa bagaça vai subir Subiu mesmo 9,25% em 5 dias Tá uma beleza, né, cara? Poxa, pelo amor de Deus Dá o quê? Dá uns 2% Quase 2% de lucro por dia, né? Vamos ver certinho o quanto dá, velho Vamos ver certinho o quanto dá Dá 1,08% de lucro aí Por dia, né? Então, pra mim tá bom pra caramba, né? Na verdade, não O que eu fiz? Fiz errado a conta aqui Em 5 dias Que eu... Perdão 9,25% Que foi 5 dias de trading, né? Segunda, sexta 1,85% ao dia Tá lindo, cara Tirar 1,85% ao dia Eu, francamente Se eu garantisse 1,85% ao dia na bolsa Eu largaria tranquilamente o mercado de cripto Pra ficar na bolsa Que é uma coisa muito mais consistente Na minha opinião, né? Eu confesso até que eu tenho preferido Trader a bolsa do que mercado de cripto O problema é trader a bolsa É o horário, né? Ele funciona no horário comercial E eu trabalho o emprego convencional Não tenho condições de pegar E ficar operando na bolsa Durante o meu expediente Eu acordo aí pela manhã Vou trabalhar E quando bate 9 horas Eu... Eu... Uma cedinha Vou pro banheiro Olho lá como é que tá Se a ação que eu quero Começou bem Se começou bem Eu compro Boto stop E deixa rolar Tá? É assim que eu faço Pelo celular mesmo Tá bom? Então... É isso aí A gente olhando aqui Alguns índices Nós vamos ver que Ibovespa Fechou em baixo Uma grande baixa De 1,12% Futuros Também 1,16% Praticamente a mesma coisa O S&P Tá em alta Uma leve alta Praticamente estável O Dow Jones Tá em uma baixa Mas é uma baixa Também bem dizer estável E aqui no caso VIX O S&P VIX Na verdade Ele... Ah não Não é o S&P É o S&P VIX É outro esquema Ele fechou em 3,32% Bitcoin Não sabe o que quer Não sabe o que não quer Aqui está 10,500% Mas na exchange Normal aí Sem ser Contratos futuros Ele está Um pouquinho abaixo Tá? Eu já vou falar dele Petróleo Petróleo Brent Em alta Cara Começou em alta Acho que eu comentei Que poderia muito bem Começar em alta Eu falei Pô, tá na hora Eu começar a negociar Petróleo e tal Que eu não gosto De operar contratos Pra falar a verdade Né Olha o WTI WTI também Subindo um pouco E café Cara Os contratos de café Estão muito bem Obrigado Cara 4,10% Hoje Que que é isso Que subiu pra caramba Soja Uma leve queda Cacau Uma leve queda Ouro Pra avaliar Subiu um pouco E o açúcar Teve uma leve queda Câmbio O dólar Enfim Fechou em baixo Eu falei Que a tendência Era começar A cair A partir de agora Tá Pra depois Recuperar a alta Vai voltar a subir Eu acredito Numa alta Mas está na hora De fazer Um fundo Já fez topos Novos Mas não fez Fundos novos A mesma coisa Eu digo Do euro Com relação Ao real E da libra Esterlina Também Mesmo esquema Dólar canadense Libra esterlina Euro O dólar E por aí vai Tá certo E o mercado de cripto Bitcoin está aí 10,360 Mostrando uma resistência Bastante eficiente Na região dos 10,400 Que se for rompida Eu acredito sim Que o Bitcoin Pode dar uns pump É meio louco Porém Como ele está sobrecomprado Eu me sinto Meio assim De entrar Como eu falo Eu uso o índice De força relativa Pra determinar Se eu vou entrar Ou não Não é pra determinar Se eu vou sair Ou não É pra determinar Se eu vou iniciar A operação Não se eu vou Encerrar a operação Tá Então é isso aí Eu por enquanto Tô Tô fora Do Bitcoin Mas Caso ele suba um pouco Caso ele rompa Os 10,400 Como ele está Sobrecomprado Pra caramba Já tem um tempo Eu vou entrar Com capital pequeno Se der lucro Deu com capital pequeno Eu vou ganhar pouco lucro Mas também se perder Eu vou perder pouco Então vamos botar aí 10% da banca E ver Aonde vai essa bagaça É questão de opinião Cada um opera Com o que quer Mas eu não arrisco Operar com mais Do que 10% Da minha banca Com o Bitcoin Louco Do jeito que ele anda Então está aqui Índice de força relativa Índice de força relativa É Ibovespa Ó Eu acredito que a gente Chegou A uma onda 5 Por volta disso daqui Estamos fazendo um ABC Fizemos o A Aqui é o A Na minha opinião Tá certo? Fractal 1, 2, 3, 4, 5 E agora a gente fez Uma onda A Uma fractal A Da onda B Talvez agora seja B E aí a gente vem fazer uma C Então talvez No começo da semana que vem A gente possa ter uma alta Para cair mais ainda Então talvez a gente tenha uma onda B Uma fractal C Para fechar essa onda B Corretiva E depois fazer Uma É uma onda C Para fechar em baixa de vez Com o gráfico Ele tem claramente Muito mais espaço Para cair do que para subir O gráfico Iboves Tá? Olha como ele estava sobrecomprado Voltou para a zona neutra E voltou com força bastante Para cair Você vê que ele está travando aqui Travou na ema de 34 períodos E travou de vez na ema de 72 períodos A qual ele ganhou força Para romper a de 34 Só que não conseguiu Se manter acima da 34 Veio cair Né? E agora Talvez ele teste de novo A de 72 E volte a subir Na verdade Se ele quiser fazer uma fractal C Ele tem que começar a subir A partir de agora Tá? Mas Vamos ver o que pode rolar Certo? Então é isso O índice Iboves Não tem muito mais o que comentar Né? Já comentei Vou só dar uma olhada Numa hora Como é que está a bagaça Aqui para nós Olha Ele se mantém Acima do canal Do canal de alta Que ele estava Porém Está abaixo das emas Aqui de 34 e 72 Que estão Indicando queda Né? Vamos ver se de repente Ele ganha força Para Eu vou buscar mais para cima Aqui Para fazer uma onda C Que é essa daqui Que eu tracei Tá vendo? Uma onda C Completaria a onda B De um grau maior E depois faria Umas ondas Impulso 1, 2, 3, 4, 5 Finalizando então A onda C De Elliot Tá bom? Então é isso Eu não entendi nada Não sei nada De onda de Elliot Fractal Coisa do tipo Cara Tem link aqui embaixo No curso gratuito Que eu fiz aqui No Youtube mesmo Ensinando você Sobre teoria de Dow E sobre teoria de Elliot É disso que eu estou falando Teoria das ondas de Elliot Então vai lá Estuda esse vídeo É um vídeo de 2 horas É longo pra caramba Mas garanto Que você vai aprender Bastante sobre ondas de Elliot Para poder entender Muito bem O que eu estou falando Aqui Quando eu falo de fractais E ondas E ondas de impulso Ondas de coerção Coisa do tipo Eu garanto Que você vai entender 5 ondas de impulso 3 ondas de coerção Coisa do tipo Belezinha? Então para o índice BOV É isso Hoje Só para constar Vai ser um rapaz Tanto da bolsa Contar as cripto de novo Que nem foi ontem Amanhã não Domingo eu volto Para o rapaz Dominical Abrir a semana Com as perspectivas Que eu tenho Para o mercado O que eu acredito Do mercado O que ele pode fazer O que ele não pode fazer Então é isso aí Então IBOV Já passei Vamos ver agora A Ambev Que eu estava de olho No Ambev Entrei no fracionário Mas dá na mesma Fracionário normal Cara é o seguinte Opa Deixa eu até apagar isso aqui Pelo amor de Deus Não posso Ambev é o seguinte Ela está longe Para caramba Das emas Aqui nos semanais E a tendência É que ele venha Buscar as emas Aqui A tendência É que ele venha Dar um pump E pegar as emas E boa Nós tivemos Nós tivemos Bastante volume De compra Hoje Então volume Então volume acima Da média Dos últimos 20 períodos Tá certo Porém O padrão O que ele fechou Não me agrada Que vai se fechou Que vai se fechar Na segunda Para decidir O que eu faço Se entro Ou não Entro Em todo caso É aquilo lá A gente está Derretendo Ele fez aqui Uma onda 5 De impulso Ó temos aqui Onda 3 Né Então aqui ele Claramente fez o que Uma série de ciclos De onda De héliot Então onda 1 Onda 2 Onda 3 A onda 4 Bizarramente Ela veio muito Para baixo Né Não é comum Ela fazer isso Tá Aliás pode até Muita gente Já anularia Isso daqui Ela veio praticamente Na altura da onda 2 Né E veio aqui Fazer uma suposta Onda 5 Né Então essa Onda 4 Por si só Ela poderia até anular Na verdade Deveria anular Essa estrutura de héliot Mas eu sou teimoso Vou continuar insistindo nela Tá E agora talvez A gente faça uma ABC Né A gente faça Um ciclo corretivo Para cima Né Então vem pegar Pelo menos aqui Uma onda A Depois onda B Cai de novo Onda C Vire aqui para cima Mais ou menos Tá Vamos ver como é Que o mercado Vai abrir Na segunda Porque a gente Só vai ter realmente Certeza Certeza não Uma expectativa Melhor do que pode acontecer A partir Da Segunda-feira Tá bom Então aqui foi a Ambev Bif 3 Vamos analisar Bif 3 Bif 3 Eu disse que poderia Ver se tem um W E ainda pode estar assim Cara Vamos ver Se Bif 3 Conseguiu romper Aqui essa região Dos 12,74 Mais ou menos 12,80 Que seja Tá É Poxa Nós temos Espaço suficiente Cara Para vir pegar Aqui Os 14 14,66 Então Resta ver Só que o seguinte Tem um número Considerável de resistência Aqui no VPVR Tem as emas Que estão Vão servir como resistência Vão ser fortes Resistências Tá E rompendo tudo isso Na verdade Daria até para sair daqui Porque o rompimento Seria aqui Então rompendo tudo isso Esse rompimento Dar-se-ia Por volta Dos 12,70 Mais ou menos Tá Rompendo tudo isso Dos 12,70 12,76 Que seja A gente pode subir aqui 14% E buscar algo Lá por volta dos 14 dólares Perdão 14,50 Mais ou menos Tá bom Então É uma aposta Em BIF3 Pode ser que ele venha Pegar os 14,50 E Alguma coisa Daniel Mas não era um ombro Cabeça-ombro Que você disse que poderia Cair Até os 9 reais Pois é Ainda existe essa possibilidade Existe essa possibilidade Claro Existe Só que isso Vem acontecer Caso A gente não veja O Prysection Conseguindo romper O que? Romper Aqui não conseguiu Vamos ver aqui Tem que romper O 0,618 Que seria Por volta dos 13 reais Enquanto não romper O 0,618 Dessa retração A gente está sim Correndo o risco De cair E vir pegar O resto da projeção Aqui por volta Dos 9 reais Então Ficar esperto Com o BIF3 Não é um ativo Seguro Para entrar Agora por enquanto A gente só vai sentir seguro De entrar Se vier romper Tudo isso daqui Se vier para cima Se não romper Paciência Não é um ativo Seguro de entrar Eu já fiz uns Scalps Tomei 2% de loss Para ver que nem tudo é lucro Tomei 2% de loss Semana passada Semana aqui Eu tirei Acho que uns 3% Em cima dela Já para me vingar Um pouco Isso daí JBS Famosa JBS JBS é o seguinte Que está também Distante das médias Talvez venha pegá-la E na verdade Concediria com um teste De LTB Na verdade Porque tem uma LTB Saindo aqui assim Então Talvez a gente Tenha o que? Um teste Nessa LTB Aqui para ver Se vai conseguir romper Se não conseguir romper Cai Aí o preço tende A recuar Tem espaço de sobra Para cair Para baixo Isso daqui tudo JBS ainda tem espaço Sim para recuar No gráfico Ao contrário de BIF3 Que fez meio que um fundo duplo No EFR E está indicando uma alta Para combinar Com o que a gente tem No price action Aqui Não fez fundo duplo nenhum As chances sim São de cair São sim de cair Tá bom? Berry Foods É, eu disse que aqui A gente poderia Ter uma confirmação Caso ele rompesse Isso daqui para cima Mas na verdade Se mostrou um padrão De distribuição E ele veio pegar Níveis mais abaixo Então aí A gente acabou Levando uma Chapuletada No mercado Que está Buscando níveis mais abaixo Cara, eu ficaria de fora Disse daqui BR Foods Vai se tornar interessante Quando tiver o rompimento Aqui dessas emas E rompê-las para cima Com força Por enquanto A gente acredita Que a tendência É cair mais Tá bom? Não sei se ele vai aguentar Muito tempo aqui Não pode cair Mas sim Eu acredito que até Que a chance maior Seja de cair Mais do que já caiu Beleza? Vamos ver aqui O que virou aqui O que virou aqui Nas principais ações Do Brasil E quais dessas Qual caiu mais Qual caiu menos E aí a gente Pega uma aí Mais consistente Para analisar hoje Mais ações Do índice IBOV Pelo visto Vou ter que analisar Os eminas Isso aí é uma coisa Que Só para considerar Eu estava esperando O candle Da Ambev Fechar o martelo Tinha tudo Para fechar o martelo Não fechou o martelo Então eu falei Deixa quieto Estou banando a fita Meu irmão Sai fora Não vou ficar operando Esse trem não BB Seguridade BB Seguridade Que é o bem Vamos ver então BB Seguridade BB SE3 É Eu avisei Algo do tipo Né Eu avisei Eu avisei Algo do tipo Eu avisei Que Aqui a gente Está formando Uma estrela cadente Um padrão Estrela cadente Mais ou menos E que poderia Cair E caiu De fato Estava sobrecomprado Formando estrela cadente Veio pegar Um nível abaixo Talvez Venha testar Aqui a ema de 34 períodos 72 Batendo aqui Pode ser que ele suba Para fazer um topo Maior Por quê? Porque ainda tem espaço Para subir sim No IFR Ele está longe De ser sobrecomprado Tem espaço para subir Vamos ver então Como é que se porta Esse gráfico Porque aparentemente Também ele fez algo Semelhante É um topo duplo Também Isso é perigoso Vamos ver como é que se porta No teste Das emas Porque Se as emas Não conseguirem Segurar isso aqui Aí existe a chance Realmente De nós termos Uma grande queda Envolvendo ABB Seguridade Possibilidade Muito alta De queda E RB Brasil Que estava em um ciclo De elite De correção E já está subindo Olha Fez o ciclo de elite E aparentemente Parou por aqui Quando um ciclo de elite Termina Há probabilidade De a gente começar Um outro E geralmente Na mesma direção Então pode ser Não estou dando certeza Mas pode ser Que a gente tenha Algo desse tipo aqui Pode ser Não estou dizendo Que isso vai acontecer Então pode ser Que a gente comece Um ciclo de elite Até porque No índice Porcelativa Está com chances Claríssimas De fazer isso aí Já fez Deveria já ter entrado Perder essa chance Caiu O preço desabou Hoje A partir de Dia 13 Já começou A querer subir Ontem E hoje Já deu um Pumpzinho Legal Maroto Vamos ver O que ele vai fazer Aqui Podemos estar Um ciclo de elite E um novo ciclo De elite O problema É que a gente tem Muita resistência Aqui para cima Muita resistência Muita resistência Mesmo E temos que romper Também as emas Então às vezes Até bom Que não entre Porque está arriscado Para caramba Entrar Neste momento Aí Tá bom Vamos ver alguma Uma que teve Um desempenho Apenas Aceitável Eu já vi Ambev Praticamente Vamos ver Dux Vamos ver Dux Como eu disse Estava distante Das médias A tendência Que ele viesse Pegar níveis Mais abaixo E veio Só que a questão É o seguinte Se romper Esse topo Aqui Que ele fez Romper Esse topo Aqui Ele dá Continuidade A tendência De alta Por que? Porque está fazendo Topos superiores Rompendo Que essa região Dos 58 Na verdade Dos 57 É, vamos por 58 Rompendo os 58 reais Acredito que vamos ter Topos Superiores E Pô Vai ser bacana Ver um topo superior Ao outro Vai ser uma coisa Muito legal Muito bacana mesmo Ver um topo Superior Ao outro Aí a gente pode acreditar Que ela vai Seguindo uma tendência De alta E pode ficar esperto Para de repente Fazer uma entrada Eu não posso falar aqui Porque eu não tenho Tal do CNPI Então eu não posso Chegar aqui e falar Qual vai ser a hora De entrar Mas você fica esperto Porque pode dar Uma entrada boa Para bom entendedor Boa palavra Para bom entendedor Meia palavra basta Azul Azul Preferenciais Azul Azul 4 Azul Perdeu metade Do canal E está encontrando Resistência Aqui Vai ser difícil Subir Por outro lado Encontrou também Muito suporte Nesta Nessas emas Tanto na 34 Quanto na 72 Encontrou suporte Realmente forte Aqui A ponte de não Conseguir Vir mais abaixo Em todo caso A gente vê claramente Que estamos o que Fazendo Topos Decrescentes E O fundo Também está decrescente Olha Comprei esse fundo Aqui nos 56,65 Com esse outro Aqui nos 55,06 Nós já estamos Fazendo fundos E topos Decrescentes Descendentes Então a tendência É que realmente A bagacinha Aqui possa cair mais Rompendo esse topo Aqui Vindo fazer um topo Acima desse Recupera a tendência De alta Aí a gente passa Que está em uma alta Para azul Fora isso A tendência Pode ser Claramente De baixa Tá certo pessoal Vamos então agora Para o mercado De criptomoedas Bitcoin USD Mercado de criptomoedas Que está manipulado Para caramba Que não para De ser manipulado Segue fazendo Seus topos Ascendentes Ascendentes De uma clara Tendência De alta O problema Aqui É o seguinte É nós Constatarmos Divergências No índice Forcelativa Por exemplo Olha o que A gente tem aqui A gente tem aqui Isso Está de acordo Com esses topos Ou seja Temos topos Superiores No price action Porém Topos Inferiores No índice Forcelativa Está certo Então é isso Price action Topos Superiores Índice Forcelativa Topos Inferiores Isso daí É uma divergência Bearish Uma divergência Bearish O preço Normalmente Tende a cair Porém Eu acredito O seguinte Se ele romper Aqui os Dez e quatrocentos Mais ou menos Que ele está encontrando Uma resistência aqui E para ser um pouco Mais conservador Jogaria por volta Dos dez e quinhentos Falando sério Tá Se ele romper Aqui os dez e quinhentos Existe a possibilidade De ele alavancar É De ele buscar Altas cada vez Maiores Cara Então assim Eu não pretendo Entrar muito forte Em Em bitcoin Tá Caso ele rompa Os dez e quinhentos Eu vou entrar Com a mão bem leve Uma mão bem suave Tá Não vou entrar Com muita coisa não Vou entrar Com dez por cento Do capital Se romper Vamos ver o que Ele pode fazer Se pode ir além Ou não Se não for além Também tomar stop Poxa A gente vai perder Quanto na brincadeira Também né Sendo que é dez por cento Do capital Vamos colocar aqui assim É Quatro ponto onze Dez por cento Vai dar Pô Não vai dar nada Quase né Se tomar um stop De quatro ponto onze Dez por cento Tira isso daí Você vai perder Quatro por cento Na verdade Dez por cento Então é É uma É uma perda Aceitável né Na minha opinião Tá avisando Pegar quanto Não sei Aí o target Eu vou Meter o louco aqui Vou Encarar dois para um Pelo menos né Que aí seria Uma razão Risco retorno De dois para um Imaginando que o preço Pode ir lá Nos onze Trezentos e sessenta e seis Se cair aqui Para os dez mil De volta Para os dez mil e setenta Mais ou menos Na verdade Eu jogaria até aqui Dez mil e cinquenta Eu vou ser estopado Tá certo Mas é mais ou menos É isso aí Que eu quero Que eu quero entrar Saída nos onze quatrocentos Saída com lucro O target de onze quatrocentos E stop Com Dez mil e cinquenta Belezinha Então é isso Que eu acredito Que venha Acontecer Aqui Tá Tá aí Bitcoin cada vez Ema sobrecomprado Fazendo divergências No RSI E sacaneando A turma Que está querendo Apostar nele Vamos ver o quatro horas O que nos diz Quatro horas Nem veio testar ainda LTA Você vê como Essas emas São Sensacionais O Bitcoin Segurou no quatro horas Bem nessa ema de trinta e quatro Então Ele veio aqui E tal Ameaçou fazer uma bandeira Acabou rompendo para baixo Bateu aqui Tudo Travou na ema De trinta e quatro períodos Vamos ver agora O que ele me diz aqui Se vai subir Se vai cair Se ganhou uma força Para subir Só para cair mais O que vai acontecer Aquela coisa A divergência É claramente O que? Bearish Divergência aqui É Tranquilamente Bearish Por que? Aqui está apontado Para baixo Price action Está apontado O que? Aqui E aqui Está apontado Para cima Está certo? Está vendo isso? Consegue enxergar Que aponta para cima Pois é Então Quando a divergência Fica bearish Assim Nós temos o que? Uma perspectiva maior De queda Na verdade Porém É aquilo que eu falei Coloquei Um stop Pi Nos 10.500 Vou entrar Com pouquíssimo capital Porque se perder Tomar violinada Coisa do tipo Vai ser pouca coisa Que vai perder Então é isso aí Está escado para caramba Eu ainda acredito sim Que ele possa vir testar Esse LTA Que está por volta Dos 9.800 Aqui mais ou menos 9.900 que seja Existe a possibilidade De perder isso aqui Vir testar LTA Eu acho que Isso é até saudável Para o preço Fazer isso Fazer essa correção Tá bom? Tem espaço ainda Para cair no índice Forçado ativo Aqui no 4 horas E Como eu já disse O preço é bom Que isso aconteça O preço é bom O preço precisa realmente Pegar novos investidores Que querem comprar Lá embaixo Pelo menos Com valor um pouco menos alto O Bitcoin Então isso pode acontecer A qualquer momento Uma hora Não tem muito mais O que falar Não A gente fez aqui Algo semelhante A um padrão em V Que já foi até atingido Nem deu espaço Para a entrada Ou deu Vou confirmar depois Pegou até aqui Até deu espaço Para a entrada sim Foi uma entrada Bem riscada Mas deu espaço Então tivemos aqui Uma espécie De padrão em V Que bateu aqui No 0.1 Perto do 0.5 A gente espera Geralmente até o 0.618 Mas bateu no 0.5 Subiu Deu aí Uma perspectiva De lucro De É coisa de 1.5% Coisa do tipo aí O lucro de 1.5% Tá bom É um lucro bom Tem que reclamar muito não Tá certo Vamos ver agora Por 15 minutos Subindo Usando as emas Como suporte Um grande suporte Lembrando Que ele tem realmente Um grande suporte Aqui na região Entre 10.260 E 10.200 Mais ou menos Se o bitcoin Perder os 10.200 A queda Vai ser terrível Se o bitcoin Romper os 10.500 A alta Poderá ser interessante Tá bom Então Eu acredito Nisso daí E Não consigo traçar Aqui um Padrão De De Wicof Desse jeito Acho que está muito bizarro Para traçar um padrão De Wicof O bitcoin Desse jeito Não Tá Não dá A não ser que você faça Alguma gambiarra Assim Tipo Pegar aqui assim Mas aí no caso Já decolou Já foi para cima E já foi com tudo Então não consigo Traçar dessa forma Não Eu ficaria Mesmo é de fora Certo Vamos ver então O ethereum No par com o bitcoin Porque ontem eu vi No par com o dollar Vamos ver no par com o bitcoin O bitcoin é isso Tá galera Para hoje é isso Ethereum é o seguinte No par com o bitcoin Valorizou pra caramba Tá bonito de ver isso aqui Tá legal de ver isso Foi uma onda 3 Aqui perfeitão Pegou uma onda 2 E aqui nós temos uma onda 3 3, 4, 5 Já acabou na verdade A correção É Já acabou o ciclo de elite Para o ethereum Na minha opinião E agora a tendência É que ele venha Cair Então 1, 2, 3, 4, 5 Tá fazendo o que aqui? Uma espécie de deriva Tá Vê se você concorda aí comigo Uma espécie de deriva E ethereum Muito possivelmente Comece a cair Rompendo essa deriva A gente pode ter uma queda Então poderíamos ter aí Uma entrada no 0,025, 048 Visando pegar aqui Este alvo No 0,021 Tá Então Eu acredito sim Que nós façamos uma onda A B C Tá certo? Posição vendida Seria aqui Eu adoro que a razão O risco retorno Seria muito grande Não se você entrasse É meio arriscado Mas a entrada Seria por volta Do 0,025793 A saída Com prejuízo Seria Acima dessa deriva Ou seja No 0,027 E a saída Com lucro Seria no 0,0218 Tá Para quem shorta Para quem opera vendido Tá Daniel? Não sei o que opera vendido Procura aqui no youtube Que opera vendido Essa não é uma operação convencional É uma operação na qual Você não compra Para lucrar Você vende para lucrar Entendeu? Quer dizer Não entendeu Quem não entendeu Não entendeu mesmo de fato Mas procura aí Que você vai entender melhor Tá bom? Podemos pegar 15% de lucro Aí tá bom De repente vale a pena Entrar aí Com uma percentagem De BTC Na bagaça Vai que dê certo Vai que dê certo Vamos ver aqui Pelo Cryptocurrency O capital Bitcoin Vamos ver o que mais Se valorizou A Bitcoin Bitcoin Confio na Bitcoin? Não Então qual que eu vou analisar aqui? Vou analisar Chainlink Não confio na Bitcoin Vou analisar Chainlink Tron Pronto Link BTC Deu bom aqui Falei Poderia fazer isso aqui Deu bom Galera que entrou aqui Pegou 9% Mas aqui já foi E na verdade Onda 4 V até um pouco mais abaixo Que eu já tinha falado disso Onda 4 V um pouco mais abaixo Onda 3 Parou aqui mais ou menos Tá subindo O cara tá subindo Isso que ele fez aqui Nada mais foi do que Um rompimento Dessa bandeira A gente já tinha uma bandeira Aqui Claríssima Tá Uma bandeira no diário É sempre uma boa oportunidade Que eu perdi Por sinal Que bateu exatamente Nosso alvo A tendência agora Até por estar super Mega ultra Sobre comprado A tendência é que ele caia Então A Link já subiu bastante Está esticada E você querer Entrar na Link Nessa altura do campeonato E você praticamente pedir Para assumir um risco Muito grande Eu ficaria de fora Beleza? Vamos ver a Tron Aqui no par com o Bitcoin Mais sobre comprado ainda E aqui também Fez algo semelhante Algo que Eu poderia até classificar Como uma bandeira Ctrl C Ctrl V Porra O rompimento é legal Pegou bem no alvo Olha onde veio pegar Bem no alvo A galera que disse Que a análise gráfica Não serve de nada Está aí Vai lá para mim Então Que a análise gráfica Não serve de nada Que ele pegou bem No alvo Da nossa projeção Isso que é criptomoeda Criptomoeda não respeita Nem pai Nem mãe Nem padre Nem pastor Nem papa Nem nada Nem presidente da república Nem Economista da escola austríaca Não respeita nada Bitcoin simplesmente Defeca na cabeça De todo mundo Para falar a verdade É isso que ele faz Ele dá aquela Defecada Fedida mesmo Na cabeça da galera E está nem aí Está nem aí Bitcoin foi o que ele quer Nesse caso Ele respeitou Bateu exatamente Bitcoin e criptomoedas Em geral Ele bateu exatamente Na nossa projeção Aqui Não deu outra Pump Bateu na projeção E agora a probabilidade É que ele comece a cair Um pouquinho Então Poxa Podemos ter aí Uma queda Depois de tanta alta E vamos pegar uma aqui Que esteja no top 20 Vamos pegar a new Foi tempo que eu não Falou da new New bitcoin É a mesma coisa Só que a new Aqui no caso Ela foi ignorante Porque aqui foi uma bandeira Como a gente pode ver Não vou nem desenhar Você sabe que isto aqui É uma bandeira Ou melhor Vamos desenhar aqui Mas com um pincel normal Deu um pump gigantesco Fez um canal de baixa No sentido invertido A gente projeta o mastro Repete aqui Pegou bem aqui Só que subiu Foi além Nem precisa dizer Que a new está Mega sobrecomprada Quem entrou Entrou Quem não entrou Cai fora Ó Pump Tudo isto daqui Quem quiser botar stop Entra no gráfico De uma hora E o stop seria onde? O meu stop seria aqui Por exemplo No 0.00147 O alvo estava para cá O seu alvo vai ser Praticamente o seu stop O alvo anterior aqui Que ele fez Se você não saiu Esperou para ver O que ia acontecer O alvo vai ser Seu stop Então bota o alvo Por volta aqui O alvo não O stop Aliás ao contrário O stop vai ser o seu alvo Seu alvo antigo Bota o stop aqui Por volta dos 1476 satoshis E é um abraço Manda ver Deixa rolar Porque aqui mesmo Pode ser que ele faça Uma nova bandeira E venha subir mais Mesmo com o preço sobrecomprado Então na hora de você sair Na hora de você botar Um stop Calibrar bem um stop Bota aqui Bonitão Nos 1473 Que se ele perder Os 1470 Mais ou menos Aí a tendência Vai ser realmente de baixa E o bicho vai cair pra caramba Tá? Então é isso Vamos ver agora As criptomoedas Com maior Queda E Que esteja aí Bem posicionada No top Em um top 50 Que seja Vamos ver Começar pelo Ethereum Classic Ethereum Classic Ethereum Classic Pô Deus pump Muito do louco Aqui Acho que aqui Foi uma onda 1 Acho não Foi uma onda 1 E pra uma onda 5 Estende daça Coisa de louco Isso daqui Enfim Ficou mais ou menos assim 1 2 3 Talvez 3 4 5 E boa Fizemos um A Estamos fazendo um A Possivelmente E talvez a gente faça um B Um C Algo assim A B E C Talvez tenhamos algo assim Tá certo? Então Ethereum Classic Caiu e pode Seguir caindo ainda mais Isso daqui é só Um Ciclo de Edit Vindo se concretizar Ó Pra que tal A B C aqui D Possivelmente E É Talvez Na verdade A queda Dure apenas Até esta Ema De 34 períodos Tá? Depois disso Pode começar a subir Beleza? Então é isso Ó Zcash Ontem eu falei da Dash Mas eu também falei da Zcash Eu falei Dash e Zcash Mesmo Que se dane Falei no par Com dólar Agora a gente fala no par Com bitcoin Tiveram Leve quedas É o mesmo esquema Né cara? Mesmo padrão Pra mim isso daqui Foi um ciclo de Elliot Aqui foi 1 2 3 4 5 E por fim Acredito eu que A B C Aproximadamente Tá? Então a tendência é que realmente Tenhamos Uma queda Né? Isso se as emas Permitirem Se as emas deixarem Né? Nós temos uma ema de 34 Que pode segurar muito bem Se eu não segurar Certamente A de 74 A de 72 Vai segurar Certamente Então podemos ter Algo desse tipo Vamos ver o que vai rolar Por fim Pra encerrar a bagaça Pela semana Dash No par com o Bitcoin E nós teremos A Dash Tinha tudo pra romper Um triângulo E ela não rompeu Ela não rompeu o triângulo Então rompeu pra cima No caso Pra continuar A alta Mas não Ela lateralizou Lateralizou Bizarro Velho Estranho Né? A Dash Lateralizar Enfim Pode ser que ela tenha dado Continuidade Mas não Tudo indica Que vai realmente Fazer uma distribuição Tá no padrão de distribuição Aqui pra cair Mais ainda Olha Dá até pra traçar Aqui mais ou menos Que sim Está no padrão de distribuição Dá pra fazer algo diferente Até Se parar pra pensar Compra climática Apesar que não Aí a venda climática É AR Aqui então Tem a venda climática AR Não Tá certo Compra climática Eita Então aqui Compra Climax AR Lateralizou Padrão de range Vamos ver Normalmente o range Dá continuidade Na tendência Mas aqui Não sei não Apesar que está testando Aqui as emas Vamos ver Se eu romper pra cima Pode vir pegar O 0.0152 Se eu romper pra baixo Pode pegar O 0.009212 A verdade é que a gente tem que ver O que vai fazer O que ele vai decidir Então o dash está em um momento De indecisão Passar um bônus pra galera Vamos falar de alguma outra Eu falo de Iota Foi tempo que não falo de Iota A Iota hoje acho que sofreu Alguma espécie de ataque Coisa do tipo Eu já até fui ver Se a minha Iota Estava bonita Ali na Exchange Cara Isso daqui Um gráfico menor Está parecendo Ombro Cabeça Ombro O que nada mais é Do que Cara Você parar pra pensar Onda 1 2 Será? 3, 4, 5 É Sei lá 3, 4, 5 E agora a gente está fazendo Um ABC Já fizemos o A Talvez a gente comece o B Daqui a pouco A Talvez um B Talvez um C Pra completar E isso que pra mim Parece ser um ombro Cabeça a ombro Parece ser um oco Oco normal Não é o oco Invertido nada do tipo Não Apesar que aqui Nesse gráfico Não vai ficar nada legal Vamos ver 4 horas Cara Seria um ombro Bem esmegalhado Mas eu não descarto Que isso daqui Seja um oco Eu não descarto Em um oco É uma tendência alta A gente sabe o que acontece Ele rompe Pra baixo No caso Então eu não descarto Que isso daqui Seja um oco Não Podendo fazer A nossa Amadita Iota Romper Pra baixo E de repente Vim pegar os 2.165 Satoshis Brabo Mas isso só vai acontecer Se ela romper Na line Lembrando que Tudo isso daqui É anulado Caso ela venha Pra cima Então Vou só desenhar Vindo pra cima Anula 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 a alta Se vir pra cima E não romper Na line Tá bom Então uma entrada Em short Aqui Seria só Se ela realmente Rompesse Na line Só se realmente Ficasse claro Esse rompimento Uma entrada Em short Certo Por volta Disso daqui Eu traçaria Isso aqui Até deixando Um pouco Mais pra baixo E o stop Eu jogaria Pro último fundo Que ela possa vir fazer Mas tem que vir Romper neckline Se não romper neckline De nada adianta Isso daqui Beleza Vamos só Uma análise De sentimento Aqui Bitcoin Cara No grid Crypto offering grid Bitcoin Tá 63 Alto pra caramba Tá fervendo Pelo amor de deus Rapaz Tá fervendo A bagaça E Tá fervendo A bagaça Aqui É o seguinte Quando a gente Tá com A ganância O mercado Tá muito gananciou A gente sabe Que as baleias Aproveita pra reverter E jogar pra baixo O preço É o contrário Que ela faz Muita gente fala Ah então O que acontece Que as baleias Vão fazer o que As baleias Vão Jogar o preço Pra cima Não Se tá ganancioso Eles querem jogar Pra baixo Isso sim As sardinhas Estão entrando Na ganância E as baleias Estão aproveitando Pra vender E banar A fita Do mercado Vamos ver Agora O Tensor charts Vamos ver O que que vira Aqui Vamos ver O tensor charts O que que ele vira E o tensor charts Ele tá Com Ele tá Por outro lado Cara Tá com Muita onda Muita onda Tá complicado Aqui pra decidir Né cara Porque assim Tem bastante gente Querendo comprar Aqui Nos 9800 Tá Bastante Sardinha Quanto mais florescente Foram essas ordens Mais baleias Estão No mercado Tá Por um outro lado A ordem mais florescente Possível É essa de 10600 Cara Então existe Uma possibilidade De repente De dar um pump Pra pegar Aqui nos 10600 E depois começar a cair Existe a possibilidade Então do Bitcoin Bater nos 10600 Pô Pegou 10600 Começa a cair Vamos ficar esperto Com isso Tomar cuidado Porque É algo que pode acontecer Né No Bitcoin E pegar Os 10600 10600 Por fim Com a Enfarm Só pra encerrar E a gente sobe o vídeo E Bora Pro fim de semana Bora pra academia Bora Pra Porrada Porrada não Bora pra puxar o ferro Que horas são? 7 e 2 Eu entro às 7 e meia Vamos ver O Bitcoin Como é que tá aqui Como é que se portou Vamos ver 5 minutos Que eu ainda não analisei 5 minutos É caiu hein Bichão caiu Você vê Ele tem então Uma resistência Muito forte Até aqui Tá vendo Até os 10400 Mais ou menos Eu jogaria no mínimo Até os 10450 Mesmo sendo bem arriscado Falar a verdade Tá E ó Você vê que ele ainda Não fez um fundo Abaixo desse aqui Tá vendo Esse daqui Era o último fundo Que ele tinha feito É isso nos 5 minutos Tá bom Ele não conseguiu Fazer fundo Abaixo Desse daqui Ele não conseguiu A gente precisaria O que? Que ele fizesse Um fundo abaixo Pra acreditar Que ele poderia Começar uma tendência De baixa aqui Tá Barrou Na ema de 72 períodos Pode ser que reverta Se não conseguiu romper Pode reverter A queda Tá Vamos analisar Numa hora Como é que isso daqui Tá sendo analisado É Tá caindo Mas não O bastante Travou aqui nessa existência E tá tendo dificuldade Pra subir Realmente o Bitcoin Tá malaco Tá pegando A galera que entra Em short A galera que entra Em long Tá todo mundo Tomando uma paulada No mercado Tá Eu pra não fazer Uma falsa entrada Aqui por exemplo É uma boa Uma boa região 10,470 Tá vendo Porque tá acima Dessa existência toda 10,470 Se romper isso daqui Vier acima A gente pode até acreditar Que o BTC Vai pegar os 10,600 E cair Então de repente Pode ser até um trezinho Meio rápido 10,460 Até o 10,600 Vai dar quantos Mais ou menos 1% Tá ótimo 1% de lucro No mercado louco Manipulado Como está Tá ótimo Se você achar Que vale a pena Se você achar Que vale a pena Nada a ver Se não Bainer Vamos ver o CoinFarm Cara O CoinFarm Strong sell Na BitMax A galera querendo Vender a peso Então muito provavelmente Logo vamos ter Um Um Pump Mas Vamos clicar aqui Sai daqui Vamos ver aqui Ah não Mas tem muita gente Shortando Muito mais gente Shortando Que fazendo o Long Então a possibilidade É que sim Ele Ele venha subir Ele venha subir sim Muita mais gente Shortando Que fazendo o Long A possibilidade É que ele dê Um Pump Leve aí Vamos preparar Para uma compra Que seja Uma compra pequena Se você gosta De viver perigosamente Faça uma compra pequena Não agora Está rompendo Aqueles Uma compra menos conservadora Seria um pouco acima De 10,400 Mais conservadora Seria acima De 10,450 Beleza Então é isso Vamos passar para a câmera Principal Encerrar aqui A bagaça de hoje Esse foi o rapaz Esse foi o rapaz Das cripto O rapaz Da bolsa O rapaz De tudo Faremos aí Um rapaz Dominical Claro No domingo No qual Eu comentarei Os índices Todos E a perspectiva Deles Para a semana E com o índice Eu incluo até o bitcoin Então eu vou incluir Ibovespa Dow Jones Nasdaq Ouro Que eu incluo Como índice É uma commodity Mas enfim O que mais eu lembrar Na hora que eu quiser fazer Eu faço WTI O petróleo No caso E por aí vai Certo? E o próprio bitcoin Logicamente Por esse vídeo é isso Falou Fui Tenha um ótimo fim de semana E até domingueira Se domingo eu tiver bom Se eu não tiver bom A gente não grava vídeo Porque eu tenho que acordar Bem cedo na segunda Também Às vezes não dá Mas é isso Por esse vídeo é isso Falou Fui Adios Ótimo fim de semana Tchau Tchau